Beleza! Beleza! Beleza, pessoal! Chegou mais um pacote aqui da China, tá? O Aliexpress. Esse aqui é o kit de caneta marcador da TOT5 do Aliexpress. Paguei R$ 89,00, não foi taxado, não foi também cobrado a taxa de R$ 15,00. Vamos dar uma olhadinha, né? TOT5 do Aliexpress Ela vem nessa necessaire, nessa bolsinha, tá? TOT5 New, a mesma TOT5. Aqui, visual. Para fazer desenhos, pinturas, mangá. 60 cores. E aí Vem essa caneta Nankin, print. Brinde. Ponta... Ponta bem fininha. 0,5. 0,5. 0,5. branca. TOT5 também. 0,8. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Tem, pessoal. Uns canetas bacanas. Um preço bem em conta. Cerca de... Cerca de... 0,5. Com a cotação do dólar hoje. Deve estar custando 60 cores, em média de R$ 100. São canetas boas. São canetas boas. Tem bastante vídeo no YouTube. São muito boas canetas. Muito parecido com as Copic. Onde essas mesmas canetas aqui... Se fosse Copic, essas mesmas quantidades de canetas... Estaria beirando R$ 2.000, mais ou menos. Então vale muito a pena. É isso aí, galera. Deixa o seu like. Compartilhe. Dê seu joinha. Inscreva-se no canal. Desde já eu agradeço. Beleza.